Fala galera do Brilho, como é que vocês estão, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou te ensinar como lavar caixa de roda. Peguei um exemplo legal hoje que é o seguinte, o carro é alto, dá pra gente ver bem a caixa de roda e ele está bem sujo. E aí você vai aprender técnicas, ferramentas e como fazer isso de forma rápida, segura e com qualidade, aquela qualidade que você já conhece. Fica comigo até o final, que esse vídeo ficou muito bacana. Não, não ficou, eu sei, vai ficar porque eu vou gravar agora. Eu sou o Taricenzo Aguilheiro, especialista em limpeza de caixa de roda e está começando mais um vídeo que vai brilhar. Pessoal, primeira coisa, pré-lavagem. Você vê que tem muita sujeira aqui, tem areia, tem sujeira sólida que vai sair fácil. E se você deixar aqui vai fazer uma lama e vai te atrapalhar na limpeza. Você pode fazer a pré-lavagem somente com água e pressão ou você pode começar igual eu começo. Eu vou usar aqui um desengraxante que é o Multi 200 da Protelin, está diluído aqui 1 para 20. Peguei até a embalagem dele, eu gosto tanto desse desengraxante que eu uso ele de baciada. Aqui é uma embalagem de 20 litros, excelente, custo-benefício. Vai borrifar o Multi 200 e vai deixar ele agir um pouquinho. Você pode deixar ele agir de 1 a 2 minutos e bater uma água. Essa pré-lavagem é muito importante porque se você não fizer isso, na hora de esfregar, toda essa sujeira vai te atrapalhar. Então, borrifou o Multi 200, você vai jogar água. Eu estou usando aqui uma lavadora de alta pressão e esse adaptador da Nação Deteio está substituindo a minha pistola. Esse adaptador você encontra na Nação Deteio, tem o cupom de desconto na descrição do vídeo. Você abriu aqui, ele funciona. Ele tem engate rápido e esse engatezinho aqui da ponta já veio na minha máquina, a minha VAP 5100. Vamos lá! Maravilha! Foi a pré-lavagem. Agora, vamos cuidar também das rodas e pneus. O Multi 200 vai muito bem. Ó, pneuzão, deixa ele curtindo. Dá pressão aqui no Guarani e vai, ó. Ó, joga lá dentro da roda, face da roda. Aí você aproveita, ó, uma escovinha para limpar o parafuso da roda. Olha que legal, ó. Isso aqui é capricho total, galera. Parafuso da roda, ó. Você vai limpar onde ninguém limpou. Mas vamos lá, vamos lá. Deixa agir. Pneuzão, já vai começar a cair o encardido, ó. Ó a sujeira saindo. Só através da ação química. Joga mais lá na caixa de roda e deixa agir e limpar. Nesse momento, você também lembra de fazer aqui embaixo, ó, do para-choque. Também tem uma sujeirinha. Quais ferramentas você vai usar nessa situação? Você vai usar uma escova de banho. Escova de banho, limpa pneu. Ó, você não precisa de uma escova muito agressiva. Ó a sujeira saindo. Quem tira a sujeira aqui é a ação química do produto. Não precisa esfregar com excesso. Caixa de roda é a mesma coisa, ó. Ó a minha escovinha. Ó, ela consegue acessar muito bem várias regiões. Se você quiser, você pode dar uma entortada aqui para facilitar o acesso. E aí você vem com a escova. Ó, onde a escova não alcança, pega um pincel. Ó que legal, vou chegar mais pertinho para mostrar para vocês, ó. O pincel, ó, você entra em lugares que você não entra com a escova. Ó, ó. Você vai acessar as regiões mais remotas da caixa de roda. E assim você consegue um resultado muito legal. Use o pincel a seu favor. Hoje existem várias opções de pincel aí, de detalhamento. Tá aí, uma ótima opção. Tá bom? Na face da roda você também pode usar um bom pincel. Que vai ajudar a limpar muito bem a roda. Tá aí, ó. Beleza? Escovou a roda, escovou o pneu. Escovou a caixa de roda. Vamos fazer mais um enxágue. Água. Cuidado, para não cair. Vamos lá. Enxagou tudo? Agora você vai usar o APC. Eu estou usando aqui o APC Multi Eco da Protelin, diluição 1 para 20. O APC, qual que é a finalidade dele? Ele é mais suave que o desengraxante. Ele vai garantir uma revisão aí de qualquer coisa que possa ter ficado. Vai garantir que você fez uma ótima limpeza. Aqui, ó. Pode jogar no pneu também. Ele tem um rendimento muito bom. Esse APC da Protelin tem um limoneno também. Que ajuda a soltar algumas sujeiras mais encrustadas, como piche, cola, essas coisas. E aí você vai finalizando então com o APC. Borrifou o APC, deixou agir. Vem com a escovinha, ó. Faz um pouquinho mais de espuma. Vai realmente dar um acabamento final muito legal. Você vê que já não tem toda aquela sujeira. Porque aquela sujeira mais grossa já foi embora. Certo? O mesmo vale aqui, ó. Capricha nessa região. Essa região a galera sempre esquece, ó. Essa região aqui. Tá? Aí você vai aqui na molinha lá da suspensão. Vai nos lugares mais longes. Ó. Dá uma olhada se falhou alguma coisa. Se ficou algum gato. Miau. Você já vai limpar. Aí, ó. Esse APC da Protelim tem o limoneno. O limoneno ele tá na casca da laranja. Então é um produto amigável. Ó. Fechou aqui. Dá uma olhada na roda. Ver se ficou alguma coisa. Você já também vai dar uma olhadinha. Dá uma revisada. E enxágua novamente. Você vê que já é o terceiro enxágue. Bom, pessoal. Depois do terceiro enxágue. Eu tô com um pano aqui pra secar. E mostrar pra vocês que realmente a limpeza ficou muito bem feita. Eu vou secar. E aí eu vou deixar minha câmera mostrar pra vocês o resultado final maravilhoso. Eu quero mostrar bem de pertinho o quanto ficou zero. Ó. Não tem sujeira nenhuma no pano. O quanto ficou 0,0 essa caixa de roda. E aí depois disso você pode aplicar uma proteção. Proteção pra plástico. Né. Produto pra acabamento em plástico externo. Produto pra acabamento em caixa de roda. Verniz pra motor. Vai muito bem aqui. Vou aplicar um verniz pra motor. O Mário vai pegar lá pra mim. Ó. Se você ver que tem sujeirinha no pano. O pano já dá um acabamento final. Ele tá pegando em um lugar aqui que a água não pegou. Em cima desse acabamento aqui. Já limpei. Vou pegar um verniz pra motor. E aplicar na bombinha pra vocês. Pra ver a forma que você pode aplicar em casa. Eu gosto muito da ideia do verniz pra motor na caixa de roda. Porque ele tem uma proteção mais duradoura. E ele protege não só o plástico. Ele protege também as partes de metal e tudo mais. Proteção duradoura. Acabamento bonito. Não deixa melado. Vai durar um bom tempo. Custo-benefício legal. E aplicação muito fácil. Então eu vou mostrar pra vocês como é que é a aplicação do verniz pra motor. Olha como tava antes essa caixa de roda. E veja como ela ficou ainda antes do verniz pra motor. Olha o resultado antes da aplicação da proteção, galera. Não é um resultado mascarado. Tá aí o resultado de limpeza da caixa de roda dessa Fiat Toro. Agora eu vou mostrar como a gente aplica o verniz pra motor. Que é muito simples também. E traz um resultado bem legal. Vamos lá. Essa é aquela bombinha de veneno. O pessoal chama de bombinha de veneno. Você põe o verniz pra motor aqui dentro e vem. Joga uma névoa. Não precisa de excesso. É realmente uma névoa. A bombinha é legal porque ela pulveriza. E ela atomiza muito bem o produto. Essa névoa que eu joguei aqui. Eu gastei uns 5ml de verniz na motor. E eu já protegi a caixa de roda. Protegi o plástico. Protegi o metal. Protegi a borracha. E eu tenho certeza que eu consegui acessar todas as regiões. Se você não gosta de muito brilho. Você pode pegar um pano de microfibra. E dar um acabamento agora. Já tá protegido. E vai ficar ainda mais bem acabado. Então a sua caixa de roda tá maravilhosa. Gostou dessa dica? Aproveita e dá um curtir nesse vídeo. Ele vai ser exibido pra mais pessoas. Gostou muito dessa dica? Quer dar aquela força, aquela moral. E não é inscrito ainda? Se inscreve no canal pra dar aquela força pra gente. Conheceu o nosso trabalho agora? E quer conhecer mais do que nós fazemos? Tem o nosso e-book grátis pra você baixar. Baixa o e-book grátis. Fica por dentro. Aprenda a lavar o carro como um profissional. E esses detalhes, assim, que a gente não pode perder. Você encontra aqui no canal do Avenida Estúdio. Tô falando rápido demais. Porque é pra você pegar todos os bizus. Tamo junto. Um abraço pra você. Muito obrigado pra quem assistiu até o final. Esse é o resultado final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui.